João, parabéns pelo seu ano de vida. É uma criança abençoada que Deus trouxe pra gente, então todo mundo ama ele muito e muito, muito. João Gabriel, você é uma bênção de Deus em nossas vidas. Sincero voto, que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, João. Deus abençoe, tchau, tchau. Parabéns, João. Parabéns, parabéns, amamos você. Joãozinho, meu amor, você é um filho muito esperado, viu? Mamãe te ama muito. Que no futuro você veja esse vídeo e fale, eu tenho paz, tenho uma família que me ama. E tenho um Pai do céu que me ama muito mais. Porque você é um presente de Deus pra gente. Deus continua abençoando a sua vida. Um beijo. Papai te ama. Parabéns, parabéns, hoje é dia pra você sorrir. Parabéns, parabéns, hoje é dia de se divertir. Parabéns, parabéns, hoje é dia pra você sorrir. É dia de muita alegria e diversão. Hoje tem festa pra comemorar, hoje é dia de brincar e de dançar. E nessa festa não pode entrar, hein? O mal, o molho e a tristeza sai pra lá. Tem brigadeiro, tem bala, tem balão, tem chiclete, chocolate e diversão. Tem pipoca, muito bolo e guaraná. E parabéns, que não pode faltar. Parabéns, parabéns, hoje é dia de se divertir. Parabéns, parabéns, hoje é dia pra você sorrir. Parabéns, parabéns, hoje é dia de se divertir. Parabéns, 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 hoje é dia pra você sorrir. Vamos lá! É hora, é hora, é hora de alegria. É hora, é hora de comemorar. É hora, é hora de partir o bolo. É hora, é hora da velhinha a soprar. É hora, é hora, é hora de comemorar. É hora, é hora, é hora de partir o bolo. É hora, é hora da velhinha a soprar. Parabéns, 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 hoje é dia de se divertir. Parabéns, parabéns, hoje é dia pra você sorrir. Vai! Parabéns, parabéns, hoje é dia de se divertir. Muito, 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 parabéns, parabéns, hoje é dia pra você sorrir. Uhul! Parabéns, 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 parabéns. Obrigado.